Música 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 Olá, eu sou o Ismajo e estou-vos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com um cosplay, que foi o cosplay que eu fiz na Comic Con e aqui só para vos mostrar o meu cosplay, o vídeo vai ser assim um bocadinho curtinho, mas eu quero vos falar de quem me fez o cosplay, por simples, não fui eu que fiz o cosplay que me fez foi a Scarlett, está aí a página dela na descrição ela faz cosplays também, ela faz cosplay de comics ela é mesmo focada nisso cosplay comics, animes jogos e all the world, ela faz um boi cosplays que eu adorei eu vou dizer três que eu gostei mais assim, aqueles que eu tipo buf, achei que estavam tipo awesome foi o Deadpool um Deadpool um da Poison Eevee que eu tenho aqui aberto de lado e um de poro que ela fez de LOL eu acho que estava awesome e ela fez mesmo este cosplay olha, tão bonito este cosplay para eu vestir na Comic Con que foi a Comic Con que passou e eu simplesmente estive com ele praticamente o dia todo desde que cheguei até à noite e senti-me super confortável eu também me tive super confortável estou aqui na Boa só tenho um aquecedor ali ligado porque agora está um frio do caraças mas naquela altura lá estava-se bem a Comic Con estava lá um ambiente fixe estava uma temperatura até bacaninha portanto, estou na boi parece que estou boi vermelha mas acho que é de chapão ainda afinal sou eu que estou um bocadinho vermelha ok pode ter super confortável aqui em baixo isto é feito de licrela cortou, cozeu aqui colocou aqui duas coisinhas e aqui atrás vocês conseguem ver aqui também está cozido e isto é simplesmente uma camisola básica e também fez o chapéuzinho o chapéuzinho está tudo cozido foi ela que fez vou até tirar para vocês verem olhem o chapéuzinho está todo cozido aqui em baixo feito à medida eu fui até com ela ela é... vocês sabem quem é a Scarlett lembram-se daquele vídeo que já foi há algum tempo que foi o vídeo da Twin Guns que eu fiz aí no canal está aí em baixo ela é da loja da Twin Guns já aguarda deixem o like aí na página da Twin Guns e passem na página dela para verem os cosplays que são awesome e eu agradeço a Scarlett pelo cosplay que está awesome awesome super Mario era uma coisa simples eu falei com ela também para fazer de Miss Marvel só que depois estive a ver o cosplay e pensei vou ficar um bocadinho à mostra demais e acho que não me vou sentir assim tão à vontade para estar assim muito à mostra portanto ela fez mesmo esse cosplay não é assim muito curtinho é mais curtinho porque está tipo é um Mario Mario sexy ou um Mario sexy e então eu vou-vos passar algumas imagens minhas com o cosplay na Comic Con também já sei o vídeo da Comic Con que eu estava com o cosplay apareceu aí uns segundinhos mas agora vou-vos mostrar imagens agora minhas com o cosplay até já eu espero que tenham gostado do vídeo deste cosplay que a Scarlett me fez muito obrigada a Scarlett passam aí na página dela está aí na descrição ela tem muitas mas muitas fotos cosplays delas que são bué bué bacanas portanto deixem um like aí na página dela deixem um like nos videos também passem por lá os links todos aí na descrição grande obrigada a Scarlett espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado deste cosplay que foi super simples e já agora aqui assim esqueci de dizer a Scarlett faz cosplays por encomenda portanto é só falar com ela lá na página dela faz cosplays por encomenda e à medida vocês vão ter de mandar as medidas a ela ela fez as minhas medidas foi lá à loja à Twin Guns quando estive lá no Porto que a loja ela só é uma loja física no Porto eu estive lá na loja e ela tirou umas medidas para me fazer isto ela tirou umas medidas todas por isso é que ele está assim bué perfeitinho porque ela faz cosplays à medida portanto aproveitem e falem com ela se quiserem fazer um cosplay em termos de preço eu não sei mas falem com ela que ela provavelmente deve esbordar mais ou menos um orçamento de um cosplay ela sabe mais ou menos quanto é que vai ficar porque ela compra os tecidos ela coge ela passa muito mas muito tempo nisso se vocês não tenham noção eu estive lá na loja e ela tinha montes e montes de coisas para fazer montes e montes de fatos para fazer para a Comic Con e aquilo estava excelente e coisas lá lindas portanto mano aproveitem que ela faz sinas 5 estrelas portanto mano espero que tenham gostado do vídeo deixe o vosso like até o próximo vídeo beijinhos